Sobe, 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 cadê a Cass? Vem, 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 vem O que é 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 isso? Vem, tá chegando, tá chegando Vem, Tem que esperar a Cass Ai meu Deus Se joga Fui alvejado Boa, a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo de Minecraft Dessa vez a gente jogou polícia e ladrão no Minecraft Utilizando nossas skins verdadeiras Como se a gente estivesse na vida real dentro do jogo, né filho? Exatamente galera A gente colocou nossa roupa de presidiário E alguns amigos colocaram a roupa de policial E o objetivo dos presidiários é escapar da prisão Enquanto os policiais tentam impedir a gente Essa vai ser uma nova série aqui no canal E caso vocês gostem, a gente vai trazer mais vídeos aqui pra vocês, né moço? Exatamente, moço, esse episódio ficou muito engraçado Ficou muito divertido Digam suas opiniões nos comentários E a gente espera trazer mais episódios dessa série Porque ficou muito legal, moço E é uma série extremamente nostálgica E que a galera vem pedindo faz muito tempo aqui no canal das Aircraft, né moço? Exatamente, então vamos pro vídeo Bora lá, moço Lembrando de dar joinha, se inscrever no canal, ativar o sino e vambora Gente, a gente tem que fugir da prisão Mike, Mike da vida real, presta atenção pra mim A gente tem que fugir da prisão, a gente tem que fugir hoje É por isso que a gente vai tentar fugir hoje, entendeu? Ah não, deu muito certo também, Guzeiro Tá barbudão ainda E a Kess tá brincando de boneca na prisão, Kess tá maluca? Ficou doida, né? Ficou doida Esse aqui é meu passatempo, pai É que eu não tenho mais felicidade É só eu e a Cecília Não, vamos tirar a Kess da prisão então, pelo amor de Deus Eu fiquei em depressão, vou até ficar me encarando no espelho depois dessa aqui, ó Ô Fime, como é que eu vou fugir da prisão sendo que eu só penso em comida? Tô com fome Caralho, isso aqui Isso aqui foi surpresa, hein? Eu não imaginava isso aqui não Ô, ô É isso aqui, todo mundo empresta aí Ah, não, não, não É isso aqui, senhor Ordem, ordem, ordem disso aqui A gente não tá fazendo nada, a gente tá só conversando aqui na mesa Vem pra fora Tá bom, senhor, tá bom, tá bom, tá bom Guilindiana aqui, por favor, obrigado Não acredito, calma aí Antes eu só queria fazer uma coisa, antes de você falar aí, mano Parabéns, café natal, troféu do pior policial que eu já fiz na minha vida Você me respeita Você me respeita, cara Eu vou denunciar abuse, hein? Você não tá usando cacetete, você tá usando pé de cabra Deixa eu ficar calma aí, eles estão com a arma, esqueceu? Tá bom, tá bom Galera, é o seguinte, ó Iniciando aqui Foi mal, gente, é meu cabelo, tava conversando com mim Ah, tá Não, bati, pelo amor de Deus Olha pra minha cara Eu não consigo Esse cara é policial descalço, mano Antes aí, seu policial, eu queria dizer uma coisa Alivia, alivia pra nós aí, pô Vai rolar uma graninha aí, ó Você tá achando que aqui é corrupção? Não, 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 não É só uma corte, senhor É pra salvar meus amigos Só uma corte Mara, Mara Oi Ele me deu três notas, mano Policial, policial, olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Ô, 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 ô Eita, eita Eu nunca me enrola Os caras que andam no chute pra fugir Mas vocês esquecem o que que era essa cabeça O gozeiro, ó Ó, o gozeiro daqui de boa Aí ele vai fugir, ele vai isso aqui, ó Acho que é muito discreto, né Vim aqui aproveitar o ar-condicionado Não, não Volta pra lá Que o Rimaro vai falar com vocês aí O negócio Ó, é o seguinte, ó Hoje a gente vai começar aqui As lições do dia E vamos começar com um teste de perícia aqui Ué, perícia não é pra policial? Ah, mas eu não sou um policial É verdade Eu perguntei, eu perguntei É o seguinte, ó Quem não acertar no alvo ali no meio Vai ficar sem almoço hoje O que é isso? Acertar como? Eu vou Ué, acertar o que, mano? Toma Olha lá, o gozeiro é fofarrão O gozeiro é fofarrão Galera, foge, foge, galera, foge Foge, 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 vai pra onde, vai pra onde? Ai, não sei Não, 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 não Escondimos Escondiu, escondeu, escondeu, escondeu Volta pra cela Vou voltar, vou voltar pra cela Vou voltar pra cela Agora tem uma bunda, velho Aqui pra eu Nossa, é verdade Eles têm acesso às câmeras de segurança, Marcos Tem câmera de segurança aqui? Obrigada Tem sim, tem sim Esconde atrás desse negócio aí Tá vendo ali? Ah, agora que eu tô vendo a câmera Ela tá se mexendo Às vezes o marco tá olhando Oi, pessoal Ué, o que é isso aqui? Tomando banho Não é não, não é hora de tomar banho não Pode voltar Deixa eu lembrar aqui Você tá tomando ou tá bebendo água O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tomando banho, policial Sentindo sujo, né? Tinha que tomar um banho Bora, bora, bora Tá gastando muita água, hein O gozeiro tá preso? O gozeiro tá preso O gozeiro tá preso O gozeiro tá preso O gozeiro tá preso Liberdade, vai cansado Abre aí, abre aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O que é isso aqui? Não, não, não A pequena fuzil A pequena fuzil Vem cá, galera Eu fui na outra cela ali Nessa abertura Com o pé que abriu pra mim Olha que eu consegui aqui, ó Dei uns trocados ali, ó Consegui isso daqui Consegui isso aqui também, ó Consegui isso aqui também Tá onde a gente vai utilizar isso aqui? Ih, 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 ih Tinha alguém olhando aqui O Mike, peraí Eu tenho uma dúvida A unha do Mike é laranja, velho Agora que eu fui ver isso aqui, velho Por que isso aí? Meu pé inteiro, ó Meu pé inteiro É uma piscina tinta, né? Oi, Mário, Mário Oi A outra não tá aí, não, hein A pequena fugiu, tá, velho Vai lá, vai procurar ela A pequena fugiu, olha lá, vai procurar ela A pequena fugiu, tá, velho Olha lá lá em cima A pequena lá em cima Pega a pequena, pega a pequena Vou usar isso aqui Vou usar isso aqui, Guzinho Meu Deus Já é isso aí Não sei, vai que o seu Guzinho Guzinho Guzinho, Guzinho, Guzinho Guzinho, 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 Guzinho Que isso? Que isso, atravessinha a porta Entra, 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 entra Entra todo mundo ali Todo mundo na parede Vocês estão não fugindo, vocês estão não fugindo lá, 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 lá. Dá incêndio, preenche nós e vaza aí. Sai daí. Você não bate nós não, hein, xélo? Calma, 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 calma aí, que tem que fazer revista aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai revistar a cela não. Não, por que não? Eu que mando aqui? Cê é louco. Que isso aí? Ok. Tudo normal, tudo normal. Tudo normal, senhor. Tem nada diferente aqui não. Campeonato de lanche, cabreonato de lanche. O que é isso aqui no seu bolso? Aí, eu preciso acalmar, moço. Você pegou alface na cozinha. Alface? Não, 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 deixa a minha boneca aqui, ó, tá doido? Ô, a Cecília é a única briga da... Vai ter briga, hein, cê roubou a Cecília. Cê tá louco, hein? Você tá louco, hein? Você tá louco, hein? Que isso? A Cecília tá louco, sai, mano. Cê tá louco. Aqui a Cecília, tô com a Cecília aqui, ó, peguei, Cassie. Toma aqui, ó, Cecília nunca será briga. Você acha que ele merece comer, mano? Obrigada aí. Eita lá. Ô, então, deixa eu falar, eu tô ficando com fome, eu preciso recuperar a minha vida porque vocês bateram em mim, tá? Ninguém perguntou. Eles estão vazando demais, tem que trabalhar, Café, vamos fazer eles minerar? Comtigo mesmo. Vem cá, vem cá, me acompanha. Peraí, parou, parou, Café, ó. Ô, ele, Mário, você é a saída da prisão, não é a refeitória aí não? Oi, eu deixei você falar, Fê? Por favor. Que rapaz? Tá em silêncio, então. Café, ô, Café, sai lá fora primeiro, ó, vou abrir aqui pra você, se ficar lá de revista pra pra não deixar os caras fug, não. Agora pode sair um por um aí, por favor. Rimar, não era pra trazer ele pra cá mesmo, não. Aqui é a flor. Relaxa, relaxa. Rir sabe o que faz. Ué, o refeitório é aqui? Ah, então já fugimos. Ganhamos? Não, seguinte, me acompanha, hein. Quem correr, ó, ó, ó. Ó. Entendeu, né? Ó, olha pra mim, olha pra mim, Rimar. Olha pra mim. Tá correndo, hein, Rimar. Tá correndo, hein. É louco, hein. Ó, eu quero essas pedras aqui todas mineradas, hein. Ah, não. Isso não é alimento, né? Ah, isso é tá maluco. Eu não quero. Vou dar picareta pra cada um de vocês, em picareta de madeira, que vai demorar assim mesmo. Tem picareta pra Cecília? Calma, 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 calma. Guzeira é survival, hein, Guzeira. Guzeira tá querendo zerar o money crap. Ô, ô, seu jeito, pega. O que você tá fugindo do trabalho? Tava vendo qual que é a melhor pedra pra lapidar aqui, né, senhor? Quero dar a melhor pedra. Não, mas eu não quero que você escolha. Eu quero que você escolha isso aqui, ó. Então tá bom. Cecília, vai, pega aí. Ó, ó. Que que é isso? Gostou do meu chapéuzinho? Achei massa, hein. Olha aqui, Mike. Olha aqui, se reflete aqui um pouco, ó. Se observa. Ô, ficou feio, hein. Tem um negocinho aqui, café. Hum, brigado, hein. Não, não. Calma. Ô, galerinha, ô, galerinha, vem aqui atrás aqui. Esse policial tá distraído por enquanto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Distraído? Ô, ele tá achando que a gente é bobo, Rimaro. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 sem flash, man. Jesse, Jesse, Jesse. Ai, 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 ai. Fala, fala pra ele, fala. Ô, pai, esconde isso aí, Guzeira, esconde isso aí. Tira isso aí, Guzeira. Ok, joga. Ô, policial, eu tenho uma dúvida. Tô trabando. Olha que maravilha, né, velho? O quê, o quê, o quê? O quê, o quê, o quê? Ué, você falou pra gente quebrar pedra? Tô quebrando pedra aqui, ó. Pode botar isso no lugar aí, Fih. Café, você acha que eles merecem comer agora? Eu tô com fome, eu tô com duas barrinhas de carne aqui. Então vamos entrar, hein, vamos entrar, hein. Já tá bom, já, já tá bom. Posso ficar com essa picareta aqui, senhor policial? Vocês podem não, hein, devolve aí. Ô, porque o Max foi lembrar, né? Ah, não. Esse cara, o caso não seria mal, foi mal, velho. Ô, peraí, vamos lá. Proibidade policial, proibidade policial. Caraca, o Max mandou um pizão, mandou um pizão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mike, seguinte, ó. Toda prisão tem uma sala de armas. Eles têm que achar a sala de armas na prisão. Então, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Vai, 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 onde tem a sala de armas? Bora, 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 bora. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Efectora, Rafael, não é efectora ali. Vai, 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 é que seguinte, a gente precisa achar também gasolina, hein, moço. Gasolina pro barco, hein. Eu peguei, eu peguei. A gente pegou a gasolina, tá? A gente agora tem que descobrir e pegar a chave de acesso. Deve estar em algum lugar escondido por aqui. Mas esconde, então não se esconde que eles estão vindo. Para a brincadeira, hein. Que que é isso aí? Não, para, 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 não, 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 não. Ah, correu vai tomar. Tem duas opções. Corre, 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 corre. O que que é isso aqui? Nada não, nada não. Quebrando o patrimônio de novo. Cadê o preço do PEC, velho? Cadê o amigo de vocês, velho? Cadê? Vai voltando o parcelo aí. Eu não sei quem é PEC. Vai voltando o parcelo aí vocês que a gente vai procurar o PEC. Mas eu tô com fome, velho. Leva a gente para a refeitória, por favor. Será que vocês merecem depois dessa baderna aqui? Baderna onde, senhor? Senta aí, todo mundo. Vou querer um x-salada com queijo, viu? Não, vocês vão ter hoje o que eu quiser. Aqui, ó, x-salada com queijo tá aqui na minha frente. Maçã, é isso que vocês vão comer hoje. Ah, velho, eu dei maçã. Fé, mano, cadê o preso PEC que tá achando ele aí? Não achei não, hein? Tem um presente, Guzera. Cadê, cadê? Pega aí, pega aí, pega aí. É literalmente um presente. Meu Deus. Abre aí, abre aí. Pega, Guzera. O que está acontecendo aqui? Nada. O que é isso? Imagina a volta, hein? Obrigada, senhor. Ué, Rimaro, tem policial novo? Oi, boa tarde de todos. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, senhor. Tenente, eu cuido desses aqui. Pode ir lá, pode ir lá. Pode descansar, tá? Beleza? Cadê, cadê, Rimaro? Mas quem que é esse aqui? Eu tô na cela. Quem que é esse cara aí? Não. Vaza, eu vou vazar. Não, não. Foge, galera, foge, galera. Eu dei minha vida por vocês. Eu achei um trator, eu achei um trator na crise. Eu achei um trator. Tem trator na prisão? Eu não sabia disso aqui, não. Eu vi um. Eu tô sem gasolina. PEC, você foi pego, PEC? Eu fui pego, eu fui pego. Mas eu dei minha vida por vocês. O cara tá de avião. Os caras fugiram de avião. Estão voando, Rimaro. Cadê você, PEC? Cadê você, PEC? Escapa daí. Eu não sei onde eu tava. Calma, calma. PEC, você vem cá. Vem cá, vem por telefone. Escode. O que que você... Mike, a gente tá aqui. Ó, gente. Me segue, me segue. Meu Deus. Procorte, gente. Mike, só você tem gasolina, né? Eu não tenho gasolina. Eu tenho, eu tenho. Ai! Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mike, eu tenho gasolina. Vou jogar pra você. Como? Vou jogar na água. Vou jogar na água. Vai embora, fi. Joguei, joguei, tá na água, fi. Sai. Tá aí, Max. Cheguei, cheguei, cheguei. Mike, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Matei, matei. Boa, enche de gasolina. Tá aqui, ó. Enche o suficiente. Eu acho que dá, eu acho que dá. Sobe aí. Cola aí, Igor. Sobe aí, Igor. Sobe isso. Sobe, sobe, Igor. Cadê a Cassie, velho? Vem, vem, vem. Tô chegando, tô chegando. Parou, parou. Tem que esperar a Cassie. Parou, parou. Que isso? Ai, meu Deus. Cassie joga. Ferrou, Mike, ferrou, Mike. Tô tentando, tô tentando. Sobe, sobe. Chega, 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 gente. Cadê que eu vi? Eu tô chegando, tô chegando. Vamos jogar de cima do morro aqui. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Bora, bora, a gente tem que passar da ilha. A gente tem que passar da ilha. Ó, fogo impossível agora, hein. Fih, aquela ilha ali, galera. Ó o Rimaru lá. Rimaru não é capaz de pé de cabra aí, não. Eu vou até a morte. Não, não, não. Chegou aqui, a gente já não tá no território da prisão, hein. Tem um livro, hein. Vem, galera, vem, galera. Quer a mão? Vem cá, dá a mão. Meu Deus. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Tô chegando, hein. Não, 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 não. Gente, ajuda a gente. Tô chegando, hein. Meu Deus do céu. Bate nele, bate nele. Vou ajudar o Cês, calma. Não. Cecília. O que é que o Guzeira me deu? O que é que o Guzeira me deu? Galera, conseguimos escapar. Não foi um trabalho fácil. Teve vários planos que a gente fez. É que virou até policial, achei bom, hein, Fih. Policial é passado, né, Fih? Eu subi por um tempo lá, achei o armário dos policiais e coloquei a roupa, né. Cecília tá feliz. Muito bom, velho. E o Guzeira, naquele momento que ele pegou a madeira ali, quando a gente tava madeirando, ele conseguiu fazer uma espada, velho. Sim. E foi ótimo pra gente, no caso, derrotar o Rimaro e o cafeinado. E eu percebi que a espada dá mais ano que o pé de cabra do Rimaro. E olha o Rimaro ali vindo. Olha o Rimaro. Falou, galera. Meu Deus. Valeu. Ele foi embora, né. Agora a gente tá aqui. Olha quem chegou aqui pra dar boi. Falar com vocês. Tem espaço aí pra mais um bandido, não? Porque eu queria fugir daquela cadeia lá. A chatão, mano. A chatão. Caraca, brigadão, mano. Pô, chatão, Rimaro. Ui, ii, 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 ii. Tem um azar aqui. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do Polícia e Ladrão. Se você gostou dessa série, a gente pode trazer novos mapas, novos modos. Onde o Bec pode ser policial também. Eu acho que ficaria bem legal. Então, se você gostou, deixa seu barro lá e se inscreva no canal de todo mundo que tá aqui na Cal. E é isso, né, Fih? É isso, moço. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.